Salve rapaziada, eu sou o Boquinho, tô começando mais um vídeo pra vocês hoje No mercado, o vídeo de hoje eu vou instalar os bancos de BMW na BMW, mano, se liga O bancão ficou lindo, limpinho, nós fizemos agora as ligações ali embaixo Mano, ele tá indo pra frente, pra trás, elétrico, tudo zero A gente vai ver se os furos servem, se o serviço vai ter que refurar Dá a furadeira pra cima, mano, hoje é trampo, a gente só sai daqui de madrugada Hoje, ó, que o banco estiver instalado, então, vamos embora pro vídeo E hoje o banco vai ser novo Vocês acham que é fácil, molecada? Pensa num sufoco aqui agora, aqui, ó Vai Aí Só Por quê? Não passa? Molecado O Julinho que tá lá de baixo Pera aí, Julinho Ó, o parafuso tá aqui O furo tá ali Onde que ele põe a mão, ó Tá, roelinha Ah, molecado O furo original não deu certo, tá? E agora, Julio? Hã? Não vai Molecada Um banco instalado com sucesso Ó Pra trás Só tem que instalar os fios agora, né? Os fiozinhos eu vou deixar pro Eric O Eric Com o Karachi O Eric sabe onde que tá o chicote dele Deixa o fio Não vou nem me arriscar Mas agora que o fio estiver Estiver ali, ó O elétrico dele aqui, ó Não dá certo Aqui ergue o encosto E aqui abaixo e ergue Ele é, né? Ele é Ó Nossa, muito mais confortável Que ele Que lá não dava não Que lá você ficava assim, ó Se for só arrumar o freio de mão Agora tá muito pra cá Tá ali atrás No final do vídeo Eu vou mostrar ele Esse freio de mão aqui não vai dar certo O outro não vai pro... Perto do volante, né? Mas é fácil, né? Molecada Interrompendo o vídeo rapidinho Pra trazer pra vocês Um site Onde você vai ganhar Muita grana E eu vou te explicar O passo a passo De como que eu faço isso Rapidão, mano Sem atrapalhar o vídeo, hein? Ó Seguinte Se você é maior que 18 anos Esse vídeo é pra você Se você quer menor de 18 anos Adianta um pouquinho o vídeo aí E é o seguinte, mano Tô aqui pra falar pra vocês Sobre a Blaze Um site onde você vai ganhar Muita grana E eu vou te explicar Como que eu faço aqui, mano Seguinte Vem pra cá Tem várias maneiras aqui, tá ligado? Crash, Double, Mina E outras infinidades de jogos Mas a que eu vou explicar pra vocês São essas três Seguinte Se você usar o meu link Que vai tá aqui embaixo No primeiro link Você pode ganhar Um pacote de boas-vindas Até mil reais Mais dez rodadas de Crash Double ou Mina grátis Se é o seguinte Vamos lá pro Crash O que que eu tenho que fazer aqui, mano? Seguinte Vou colocar aqui Trezentão Vou apertar aqui Começar o jogo Eu tenho que retirar Antes do jogo Que crachar Se o jogo que crachar Você já perde Tá ligado? Olha lá 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 Vou tirar em Dois pontos Alguma coisa Aí Tirei Coloquei trezentos reais E acabei de ganhar Seiscentos e trinta e seis reais Mano Tem que tirar Antes do gráfico Parar, tá ligado? O gráfico parou Você não retirou Você não retirou Você perdeu Olha lá E tá subindo mais Mas é o seguinte Levantei um dinheirinho aqui É seiscentos e trinta e seis reais Agora particularmente O que eu mais gosto É a Double, mano Essa daqui, ó Já vou logo Vou apostar Em mil reais Vamos no vermelho Ah Não deu tempo Vamos na próxima aqui agora Se eu tivesse apostado No vermelho Aqui, ó Tá vendo? Eu já teria ganhado duas vezes O valor que eu apostei ali, ó Deixa eu ver Agora acho que eu vou no preto Seguinte Como é que funciona? Uma roleta Se você apostar no vermelho É duas vezes o valor Se você apostar no preto É duas vezes o valor Se você apostar no branco É quatorze vezes, mano Se você acertar a roleta no branco Que você tiver apostado no branco É quatorze vezes o valor Ah, moleque O seguinte A roleta rodando É Rezar pra parar Nesse cinza Preto, meio cinza Ah, ó Milão Mano, apostei em Milão Ganhei dois mil reais Mano A roleta é o bagulho mais louco Que existe na face da terra, mano Molecaria a mina Mano, a mina é o seguinte Tem duas bombas aqui, ó Tá vendo? Aqui que eu não posso Acertar ela E tem várias gemas Tá ligado? Ó Ó Ó lá Uma gema Esse valor aqui, ó Aí outra gema Do dois mil Duzentos Duzentos e treze Ó lá Explodiu a mina Explodiu a mina Tá ligado? Eu perdi Mas agora Vamos forte agora Vamos recuperar Tirei Acabei de ganhar Três mil Duzentos e setenta e cinco reais Mano, é o seguinte Só que eu ainda preciso Dar uma recuperada aqui Vamos começar o jogo Mais uma vez Ó Nossa senhora Já começou a ficar difícil, hein? Três mil Seiscentos e sessenta Mano, vou retirar Olha lá, molecada Três mil seiscentos e sessenta reais Acabei de ir pra doze mil, mano Tô Boa na sombra aqui agora Só que é o seguinte, mano Se você quer também jogar esse jogo Que quer ganhar dinheiro Vai no primeiro link aqui embaixo Não esquece E pra depositar É mais fácil ainda É o seguinte Você vem aqui, ó Eu aconselho você a usar Pix E cartão de crédito Que já cai na hora Você já começa a operar agora mesmo Mano, ó É muito facinho Então Vem pra Blaze Vem ganhar dinheiro Que o bagulho aqui é louco E Fica com o vídeo aí É nóis Tamo junto Ou aqui num Sei lá Não saber ainda Vamos instalar o outro Olha ele como é que foi Zero Deixa eu ver No vídeo como é que tá Olha que da hora Zic, hein Banco da ABN Elétrico zero Encosto funcionando Airbag Só o airbag Não tá tirado Mas vai gente ver É o airbag Não dá É o risquetinho do airbag Deles Deles Vamos limpe, tem marcha no outro Marcha Bora Olha a coragem do ajudante, ó Ó Tá morrendo, ó Força, força Força, meu filho Força Olha Mas tá morrendo, hein Vai, vai Vamos lá Vamos lá que não passa Vamos fazer um outro Furo Segura aqui Abaixando Abaixando Não erguendo Isso, moleque Isso, moleque Caralho Caralho Droga aqui Cartagena de pano Do açoai Vou Zero E daí, Julinho Filé do boi Vamos ver agora Vamos ver agora Molecada Depois de algumas horas O bagulho foi louco, hein Se liga, mano Se liga em como que ficou Os bancos da BM, mano E o seguinte Esse freio de mão Vai sair daqui Urgente Pra entrada Desse freio de mão aqui, ó Esse freio de mão aqui é diferente Ele não vai ficar de lado Provavelmente Esse negocinho vai ser virado pra cá No centro E E o negócio de puxar aqui, assim, ó Pra não atrapalhar A A parte do câmbio aqui, entendeu Mas aí, moleque Missão cumprida Mano, ficou muito bala Esse banco aqui Isso é louco E E aí, Julinho Como é que ficou o banco? Filé só Arrumar Carra e dar um pião Só arrumar Embreagem e dar um pião E olha aqui Que tem que vir aqui Pra conferir o serviço Ficou confortável Esses bancos Ficou confortável, né Pai do céu O banco ficou top É outra vida Os fios Eu vou deixar pro Eric Acho que eu vou deixar o bichinho Deslizando No motorzinho No motorzinho O bicho ali é zero, hein E aí, molecada Olha como é que ficou É zero O banco é zero Dá De 320i É Tá pra caramba Devagarzinho, molecada Isso É que nem do Bruno Devagarzinho, molecada Vai ficando zica A única coisa que não funcionou Foi o cinto, tá O cinto é original Da E30 E o negócio Desportinha Da Da Mais nova Então Não funciona ali Logo, logo A gente arruma também Aí, molecada Devagarzinho A BM vai ficando O Street Legal Um projetinho Pra andar na rua Né Deixa eu dar uma morta Na padaria O que você quer? Dar uma morta Vai, lava sua cara O que você quer?